Música Aqui é o professor Alfredo e nós vamos falar agora sobre o Brasil Império, o segundo reinado, a crise do Império, a queda do Império Brasileiro, a proclamação da República. Na economia nós temos o café. O café era plantado no Vale do Paraíba do Sul desde a época do primeiro reinado. Antes de plantar café plantava-se cana de açúcar, ou seja, esse pessoal do Vale do Paraíba sempre foi o pessoal em torno do governo imperial brasileiro. E eles usavam a mão de obra escrava. Do outro lado nós temos o Oeste Paulista, que se você olhar no mapa é hoje o centro do estado de São Paulo, região de Bauru e Itú. Esse pessoal do Oeste Paulista começaram a crescer as suas fazendas a partir de 1850. Então eles já sofrem a tal da lei de terras, que é a lei que podava o acesso às terras no Brasil. As terras não podiam mais ser doadas, tinham que ser compradas na prefeitura mais próxima, na mão do juiz, na mão do prefeito, na mão do delegado. Você chegava lá e comprava a terra deles oficialmente. O problema é que se você não fosse amigo deles, você teria o quê? Você pagaria um preço alto para essa terra. Se você fosse amigo, é claro que a terra tinha um preço o quê? Tinha um preço bem baixo. Certo? O que o Vale do Paraíba do Sul e o Oeste Paulista têm em comum? Bem, ambos são latifúndios, monocultores, voltados para exportação. O que tem diferença é que o Vale do Paraíba do Sul é o quê? Ele é escravista e o Oeste Paulista já usa a mão de obra mista, ou seja, usa a mão de obra do escravo e usa a mão de obra também do imigrante. Por que começa a usar a mão de obra do imigrante? Porque o Oeste Paulista começa a crescer a partir de 1850. Então, por conta disso, por causa da proibição do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, eles começaram a usar a mão de obra imigrante. E a imigração? A imigração brasileira, basicamente, podemos resumir fácilzinho, em dois pontos principais. A imigração que veio para o Sudeste e a imigração que veio para o Sul. No Sudeste, eles vieram para ser mão de obra, ou seja, de uma fazenda que já existe. Vieram trabalhar em uma fazenda que já existe. O problema é que o dono da fazenda quase que tratava os imigrantes como o quê? Como baderneiros, como escravos. Então, eles não gostavam desse tratamento e acabavam fugindo para as cidades. No Sul, eles vieram para ser colonos. Como assim colonos? Eles vieram ganhar uma terra. E a terra pertenceria a quem? A eles. E eles teriam que se virar dominando e colonizando essa terra. Aí você pode pensar, poxa, então é mais fácil ser colono. Bem, pensa bem. Na mão de obra, você vem para uma fazenda que já existe. Tudo bem, você está trabalhando em uma coisa que não é sua. Mas a fazenda já está toda pronta. Você já está com a plantação, já está com a colheita do bonitinho. No fato de ser colono, você é obrigado a desmatar a área. Então, se tiver uma floresta, se tiver muita pedra que você nem sabe, nem está vendo, aquela terra é tua. Então, você tem que primeiro desmatar ela para depois trabalhar ela. E eram pequenas propriedades. Então, na verdade, a vida dura era dos dois. Lembrando que o pessoal que veio para o Sudeste, muitos deles eram carpinteiros, eram pedreiros, eram açougueiros, eram sapateiros. Não eram pessoas ligadas ao campo. Por conta disso, acabavam não se acostumando com o trabalho agrário e iam para onde? Iam para as cidades. É isso que vai dar o outro ponto, que é o processo de urbanização no Brasil na época. Porque essa urbanização, justamente, desses imigrantes. Alguns imigrantes não iam para as fazendas e outros fugiam das fazendas. E para que cidades eles iam? Na cidade do Rio de Janeiro, capital do país na época. A cidade de São Paulo, que estava crescendo na época. Campinas, que era tipo um trevo, um eixo de todas as ferrovias brasileiras, paulistas na época. E a cidade de Santos, que começa a se tornar um porto importante no Brasil. Então, essa urbanização acaba pegando essas cidades. O que mais? Nós temos, na época, a campanha abolicionista, ou seja, o fim da escravidão no país. Em 1850, foi feita a Léo Zebra de Queiroz, que nós já vimos. Ela proibiu o tráfico negreiro. Segundo muitos, essa lei acaba não sendo muito cumprida. Tanto que, três anos depois, acabou tendo a lei Joaquim Nabuco. Que, para muita gente, basicamente, ela é o quê? Ela é uma confirmação da lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, nós tivemos a lei do ventre livre. O que é essa lei? Essa lei dizia o seguinte. Todo filho de escravo nascido, a partir da data de 1861, estariam o quê? Estariam livres. É óbvio que não cortava o cordão belical do nenê e o nenê estava liberto. Não. Ele tinha que ficar livre quando ele ficasse maior de idade só. Com quantos 21 anos a criança ficava livre? Adivinha? Só com 21 anos. E até os 21 anos, esse negro ia ficar fazendo o quê na fazenda? Estudando? Não. Ele ficava trabalhando. Então, era um jeito do quê? De mascarar a liberdade. Claro que os negros não caíram nessa. Ou seja, o filho ia começar a trabalhar com 10 anos de idade, 8 anos de idade, e ficaria até aqui aos 21. Então, aos 21, ele estava morrendo como qualquer outro negro que entrava no Brasil, que morria depois de 10, 12, 15 anos de trabalho. Em 1885, foi feita uma lei que muita gente considerou como uma lei de mau gosto, que é a lei dos sexagenários. Por quê? Isso aí diz o seguinte. Escravos acima de 65 anos estariam livres. Bem, muita gente pergunta, primeiro, que escravo conseguia essa idade? Bem, o que conseguisse ia ficar livre para fazer o quê na vida? Onde que ele ia morar? Onde que ele ia viver? Será que ele conseguiria trabalhar? Então, o problema não era nem o fato do cara conseguir chegar a essa idade, e sim o quê? Fazer o quê depois de 65 anos de idade? Aí você pode pensar, poxa, mas meu pai, meu avô, eles estão fortes, bacanão, com 65 anos. Sim, hoje em dia. Mas naquela época não era assim. Com 65 anos de idade, a pessoa estava totalmente o quê? Estava totalmente acabada do trabalho. Certo? É só lembrar aquele famoso autorretrato do Da Vinci, que ele está meio velhão, bem com o cabelo no compridão. Aquele retrato ali, ele tinha mais de 60 anos de idade, até uns 64, mais ou menos. Ou seja, se você olhar aquele retrato, vai pensar que o quê? Que o Da Vinci tem uns 80 anos. Não, ele tinha de 60 a 64 anos, mais ou menos. Em 1888, foi feita a Lei Áurea. É a lei mais simples do Brasil. Basicamente, ela tem dois artigos. O primeiro artigo dizia o seguinte. A partir dessa data, que é o 13 de maio de 1888, está afindada a escravidão. Artigo 2º. Revogam-se as disposições ao contrário. Pronto. Acabou a lei. Uma lei tão importante, só com dois artigos e bem simples. O que diz o primeiro artigo? Bem, que a partir de 13 de maio de 1888, acabou a escravidão. O artigo 2º, quando fala revoga, quer dizer que todas as leis que falavam sobre a escravidão, elas não existem mais. Por quê? Porque foi revogada a escravidão. Então, não tinha mais lei Eusébio de Queiroz, Ventrilivre, Sacrigenário. Não tinha mais lei nenhuma. Por quê? Porque foi revogada. Acabaram com a escravidão. Então, não precisa ler sobre o quê? Sobre a escravidão. Beleza, moçada? Então, olha só que interessante. Essa lei não deu uma carteira de trabalho para os negros, não conscientizou eles de trabalhar na fazenda, que eles ganham salário. Não, simplesmente os caras o quê? Saíram correndo das fazendas e deixando o quê? Boa parte da produção lá ainda no pé das plantas. Então, isso causou um grave prejuízo, principalmente para quem usava muito a mão de obra escrava, ou seja, o pessoal do Vale do Paraíba do Sul. E esse pessoal do Vale do Paraíba do Sul acabou virando o quê? Acabou virando republicano. Tanto que eles são chamados de republicano 13 de maio. Por que republicano do 13 de maio? Porque exatamente a partir de 13 de maio que eles virão republicanos por causa da lei Áurea, que a lei Áurea acabou prejudicando eles. Nós temos a questão religiosa. A questão religiosa, na verdade, muita gente fala assim, a questão religiosa ajudou a república. Não, na verdade, o Império Brasileiro deixou de receber apoio da igreja. Não que a igreja virou republicana. Ela deixou de receber apoio. A questão religiosa acontece por dois motivos, o beneplasto e o padroado. O que é o beneplasto? O beneplasto é o poder que o imperador tinha de escolher as determinações vindas de Roma. Ou seja, qualquer bula que o papa fizesse, lembra, o papa não faz leis. Ele faz bulas. Então, qualquer bula que o papa fizesse, ela teria que passar pelo imperador do Brasil, para ver se ela seria aceita ou não. O padroado era o poder que o imperador tinha de escolher bispos e padres no Brasil. Além do imperador, também era escolhido, obviamente, pelo papa. Só que o papa Pio IX, que é o papa da época, fez a bula silabus, ou bula sílabos. E essa bula, entre outros pontos, todo mundo fala que a bula sílabos, o ponto principal, a sílaba, que quer dizer ela, a sílaba quer dizer a palavra fé, ou seja, sobre a fé. Entre outros pontos, ela critica a maçonaria, dizendo que era proibido ter maçons nos quadros das igrejas. Só que funciona assim, na verdade, era proibido o cara ser maçom, a pessoa ser maçom, e pertencer a uma irmandade religiosa. Eu não sei se na sua cidade tem uma irmandade religiosa, mas em algumas cidades antigas no Brasil, existem irmandades religiosas, que geralmente protegem a igreja, geralmente protegem o hospital, alguma coisa assim. E se tiver uma procissão, alguma coisa do tipo, uma procissão religiosa, é justamente a irmandade que segura o andador, ou que patrocina e organiza essa procissão religiosa. Geralmente, na Semana Santa, alguma coisa assim. Então, quem era da irmandade religiosa não podia ser o quê? Não podia ser maçom. O que aconteceu? O imperador não cumpriu a bula. Só que muitos bispos que eram ligados ao Papa, acabaram o quê? Acabaram dizendo que iam cumprir essa bula. Entre eles, o bispo Vidal Gonçalves de Olinda e o bispo Macedo lá de Belém. Então, esses bispos acabaram sendo presos. Como foram presos, a igreja católica toda ficou horrorizada. Moral da história, ela acabou tirando o quê? O apoio que ela dava ao imperador. A questão militar, essa sim, muito mais republicana, muito mais de oposição, ela acontece com as ideias positivistas. O que é o positivismo? Positivismo é um pensamento pelo qual a matemática é a ciência mãe. Ou seja, a razão absoluta está na matemática. É de um cara chamado Augusto Conte, um filósofo, não é um cara, um filósofo chamado Augusto Conte. Então, o que aconteceu? Depois da Guerra do Paraguai, militares franceses começaram a dizer que se o Brasil lutasse do jeito francês, eles venceriam a guerra muito simples e muito fácil, de uma maneira muito rápida. A guerra se estendeu muito devido à incapacidade do exército brasileiro. Então, veio uma missão francesa aqui no Brasil, para o quê? Para ensinar os brasileiros as novas táticas de guerra. Só um parêntese aqui. Essas táticas francesas não funcionaram muito não, tanto que os franceses perderam a guerra franco-prussiana lá na Europa, mais ou menos na mesma época. Mas isso é outra história. Os militares brasileiros, então, influenciados por esses franceses, que eram republicanos e positivistas, começaram a proferir ideias positivistas e republicanas no Brasil. O episódio acaba sendo interessante. Dragão do Mar era um jangadeiro. E ele saiu lá, de Fortaleza, de jangada, e veio para o Rio de Janeiro, para dizer que não era mais necessária a escravidão no Brasil. O Ceará tinha acabado com a escravidão. Desde 1885, o Ceará e o Amazonas não tinham mais escravos. Então, ele veio para o mar para fazer essa peregrinação, esse protesto. E ele foi recebido no clube militar, onde o chefe do clube militar era um coronel, o Sena Madureira. E o Sena Madureira acabou sendo repreendido por isso. Como é que ele recebeu um cara que era abolicionista, ou seja, o império, o governo, era escravocrata. Não podia ele, do exército, receber o quê? Um abolicionista. Moral da história, o Sena Madureira acabou sendo transferido para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ele começa a escrever alguns artigos, entre eles um artigo que falava claramente sobre a abolição. E também deixando entender que a república era um sistema de governo mais interessante. De novo, o imperador manda prender o Sena Madureira. Só que dessa vez, o governador do Rio Grande do Sul, que na época era presidente da província do Rio Grande do Sul, o Deodoro da Fonseca, acaba dizendo o quê? Acaba dizendo não à prisão do Sena Madureira. Por conta disso, o Deodoro da Fonseca foi retirado do governo do Rio Grande do Sul. O Sena Madureira, de vergonha, acaba o quê? Acaba, consternado com isso, pedindo baixa do exército. Aí sim, ele virou um republicano abolicionista na cara dura. Então, nós tivemos a quebra do apoio militar do exército. O exército começou a ficar horrorizado pelo fato de ministros e deputados brasileiros pedirem para o exército caçar os negros que tinham fugido. Ou seja, a função do exército não é ficar fazendo trabalho de polícia, de capitão do mato, ficar procurando negro que fugiu. Então, por conta disso, sem falar os negros que foram usados na Guerra do Paraguai, que estavam no exército, que muita gente queria eles de volta para a escravidão. Então, por conta disso, o exército acabou tirando o apoio que dava para o Império Brasileiro. Em 15 de novembro de 1889, acaba tendo a proclamação da República no Brasil, sem a participação popular. Cafeicultores, classe média e militares do exército fizeram o que? Fizeram o novo regime. E são eles que vão dividir o poder do novo regime. No início, primeiro os militares, depois os cafeicultores, onde a classe média fica fora do poder. Basicamente, ela vai ter uma importância muito grande, só depois de Getúlio Vargas. Beleza, moçada? É isso aí. Um abração. Tchau, tchau.